E aí, tudo bom com você? Então, hoje é um dia que é importante para a radiologia, no que diz respeito à Ressonância Magnética. Hoje é aniversário de um dos pais da Ressonância Magnética, o Paul Letabur. Desculpe a pronúncia, Letabur. Então, ele nasceu em 26, no ano de 26, e faleceu, infelizmente, em 2007. Mas hoje seria o aniversário dele, de nascimento. E qual foi a importância que ele teve na radiologia? Para quem trabalha com Ressonância Magnética, deve saber muito, deve ouvir falar muito sobre os gradientes de campo, que é um gradiente auxiliar que serve para selecionar os cortes. Mas para quem não trabalha na radiologia, eu vou explicar de maneira bem rápida o que isso quer dizer. O corpo da gente é cheio de prótons, elétrons e nêutrons. E a Ressonância Magnética, ao contrário dos equipamentos do raio-x, a Ressonância Magnética trabalha com campos eletromagnéticos, mais precisamente o campo magnético. E o que o campo magnético faz? Para quem já viu um equipamento de Ressonância Magnética, quando o paciente entra na máquina, que ele chama Gantry, quando entra ali, os prótons do núcleo, dos átomos de hidrogênio do seu corpo, o próton da água do seu corpo, para fazer uma aproximação, ficam todos na mesma direção. O que acontece? Normalmente o nosso corpo, deixa eu olhar aqui, isso aqui. O nosso corpo, isso aqui é nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele tem os spins, né? No caso, você tem os núcleos dos átomos, e esses átomos se comportam com ímãs. E o ímã aponta para direções diferentes. No nosso corpo, você tem o hidrogênio, que é o mais abundante. Então, é o que a gente utiliza. Apontam todos para diversas direções, direções aleatórias. Então, de tal maneira que a gente não se comporta como um ímã, tá? Apesar da gente considerar cada próton desse do nosso corpo como pequenos ímãs, mas nós não somos magnético. Ainda bem, porque senão já dá um problema. Mas, pois bem, você tem os prótons em direções aleatórias, e de tal maneira que a gente não é imantado. A gente não é um ímã. Guarda isso aí. Mas, e daí? E daí que se você entra no equipamento, a gente vai estar em contato com o que a gente chama de campo magnético principal. É um campo magnético que tem uma intensidade magnética muito alta. Então, o que acontece? Todos os nossos imãzinhos vão ficar todos em uma direção, direção, na mesma direção do campo magnético, tá? Olha só. Vão ficar todos na mesma direção. Mas, peraí, isso aqui e esse aqui, sim, estão na mesma direção. Porém, sentidos contrários. Então, não tem uma diferença. Estão todos na mesma direção. Ou seja, na direção do campo principal. E o que o Paul percebeu? Porque até aí não tem imagem. Não dá em nada. Está todo mundo na mesma direção, tá? E daí? Como é que eu vou saber o que é isso daqui, o que é isso, o que é isso? E está todo mundo na mesma direção. Não tem como você fatiar. Não tem como você encontrar os slices, os cortes. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte. Se você colocar um campo... Lembre-se que está todo mundo na mesma direção, né? Aí, agora eu vou colocar um campo magnético com intensidade diferente. Nesse ponto aqui, você tem uma intensidade. Nesse aqui, você tem outra intensidade. Nesse, você tem outra intensidade. Então, o que isso quer dizer? Vou fazer um desenhozinho aqui para dar uma ideia, né? Quer dizer o seguinte. Que eu vou ter em posições diferentes... Aqueles... Aqueles... Os nossos... Irmãzinhos, né? Eles vão ter inclinações diferentes À medida que o campo vai modificando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso daqui. Não sei se ficou claro. Enquanto aqui está todo mundo na mesma direção, quando você aplica esse campo variado aqui, para cada linha desse, para cada ponto desse daqui, você vai ter inclinações um pouquinho diferentes. Então, o que acontece? Você tem aqui uma região onde, em média, eles estão com a mesma direção, tá? E você consegue selecionar somente esta região. E quando a gente fala dessa direção, não vou complicar demais, não vou dizer que isso aqui é frequência de precessão, não vou entrar na disso, não. Basicamente, eu estou falando isso aqui para quem não sabe de nada de ressonância magnética, tá? Mas tem algumas coisas técnicas aqui que para quem já é da área vai dizer Ah, então é por conta disso que varia a equação de Lamour em cada linha dessa. É, é por causa disso mesmo, tá? Mas, essa aula, de novo, é para quem não sabe nada de ressonância magnética e fica querendo saber que diabo é aquilo dali que entra, que fica tatazum, pinham, 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 pinham aparecendo videogame, tá bom, galera? Então, é rapidinho, essa aula foi bastante rápida, mas para dar uma ideia. E é isso aí, compartilhe para quem não é da radiologia e para quem é da radiologia também é importante saber que as coisas não caem no céu. São pessoas de carne e osso que fazem, que fizeram, que fazem hoje, né? E que fizeram no Deixar o Seu Legado para a gente ter essa maravilha que é a radiologia. Tá bom? Um abraço e até a próxima.